Uma alegria grande estar de volta à Campina Grande, na consciência cristã, e de maneira muito especial, uma alegria poder falar a vocês nessa ocasião, sempre uma alegria, meu coração sempre se enche de alegria na presença do Senhor, quando vejo um número de jovens, adolescentes, tão significativo quanto esse, nesse dia reunido para ouvir a voz do Senhor, adorá-lo, e de alguma forma cultivar a comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Pois bem, o nosso tema hoje é espiritualidade, e eu não quero ignorar o contexto no qual nós vivemos, nós estamos aí vivendo esse momento de saída, de certa forma, já no finalzinho, pelo menos é a minha crença, pode ser que eu esteja errado, mas tomara que não, desse momento de pandemia no qual nós vivemos, e eu quero tentar relacionar as duas coisas de alguma forma, esse momento que nós estamos saindo com uma reflexão que seja significativa, relevante a respeito da nossa relação com Deus, ou a nossa espiritualidade. Bem, quando começou a pandemia, não sei se você se lembra quando foi que isso aconteceu, quando isso aconteceu, foi lá em março de 2020, aliás, foi a última vez que eu estive aqui, estive aqui em fevereiro de 2020, e aí em março de 2020, nós começamos no tempo da pandemia. Eu participei de um monte de conversas naquela ocasião, aliás, surgiram as famosas lives, não é? Os pastores começaram a fazer várias lives, e eu participei de várias lives, falando sobre os possíveis impactos da pandemia na nossa vida, na nossa espiritualidade. E havia duas ideias que pareciam ser uma constante, estar em quase todas as conversas das quais eu participava. Uma dessas coisas que estava em quase todas as conversas, era que a pandemia seria um grande golpe no orgulho humano. Porque, afinal de contas, ela estava revelando para nós a nossa fragilidade, o quanto a nossa vida é frágil, e o quanto os recursos que a gente tem para lidar com as coisas nesse mundo que nós precisamos enfrentar, são insuficientes. A nossa política, a nossa economia, a nossa ciência. De certa forma, todas essas coisas foram colocadas em xeque por um inimigo invisível nesse tempo da pandemia. Então, essa era uma das coisas que praticamente todo mundo dizia quando falava desse tempo. Uma outra coisa que todo mundo dizia era que a pandemia teria um poder transformador sobre a vida das pessoas. Ou seja, as pessoas acreditavam, e elas diziam isso com frequência, que ninguém sairia diferente desse tempo de pandemia. Ou seja, havia uma certa crença de que as pessoas seriam transformadas na sua maneira de ver o mundo, na sua relação com a realidade, por meio desse tempo que nós estamos terminando, de alguma forma, de vivenciar. Pois bem, eu quero confessar a vocês que eu sempre acreditei na primeira, mas eu sempre tive muita dificuldade de acreditar na segunda. Ou seja, eu sempre vi a pandemia como um grande golpe no orgulho humano. Mas eu sempre tive dificuldade de acreditar que todas as pessoas sairiam transformadas e diferentes desse tempo. Por uma razão simples. Não é porque eu não acredite que o tempo que nós estamos vivendo não seja um tempo de oportunidade. Eu acho que é. No entanto, há uma diferença muito significativa entre estar diante de uma oportunidade e aproveitar a oportunidade. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você estar diante de uma oportunidade. Mas uma coisa bem diferente é você aproveitar a oportunidade diante da qual você está. E eu acredito que apenas aquelas pessoas que conseguiram aprender algo de Deus nesse tempo e aproveitaram a oportunidade serão, de fato, de alguma forma, transformadas por esses dias. Bem, eu quero conversar um pouquinho sobre isso com vocês, sobre tempo de oportunidade para a nossa espiritualidade, sobre a necessidade de aproveitar esse tempo de oportunidade. E eu quero fazer isso a partir de um único versículo bíblico que está no Salmo de número 90. Portanto, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 90. Se você estiver aí no seu celular também, abra aí, ou, quer dizer, aí não é abra, né? Mas localize no seu celular o Salmo de número 90. E eu quero convidar você a ler comigo a uma só voz um verso que eu quero que você decore nessa noite. E que você saia daqui nessa noite com este verso no coração e com esse verso na mente. Esse é o meu objetivo. Se eu conseguir ajudar você a entender esse verso de modo que ele seja a sua oração pós-pandêmica, ok? Oração pós-pandemia. Eu vou voltar satisfeito para dormir hoje sossegado. Qual é o verso? É o verso de número 12. Salmo de número 90. Verso de número 12. Que diz assim, leiam comigo. Amigo, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Vamos falar isso juntos de novo? Agora mais forte. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Agora você pode abandonar o celular e deixar a Bíblia um pouquinho de lado e falar comigo mais uma vez para guardar na mente e no coração. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Deixe-me compartilhar com vocês três grandes verdades que eu acredito nós podemos aprender com este versículo e que tem a ver com a nossa vida espiritual, com as oportunidades que estamos experimentando e com a necessidade de aproveitá-las. Esse verso nos ensina em primeiro lugar que existe uma maneira correta de viver e que esta maneira correta de viver está relacionada, dentre outras coisas, à maneira como nós enxergamos o tempo. Eu vou repetir. Esse pequeno verso da Bíblia nos ensina que existe uma maneira adequada de viver. E esta maneira adequada de viver está relacionada, dentre outras coisas, à maneira como nós enxergamos o tempo. Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Blessing, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais. Bem, se você já leu a Bíblia, você sabe que a Bíblia é um pouco diferente da nossa cultura no que diz respeito à maneira como a Bíblia vê as pessoas. A nossa cultura é a cultura do politicamente correto. A gente não gosta de estabelecer distinções muito radicais entre as pessoas. Aliás, nós temos até certo medo, certo receio de estabelecer distinções radicais entre as pessoas. Mas você já leu a Bíblia? Você sabe que a Bíblia não tem medo, ela não tem receio de distinguir entre as pessoas. Por exemplo, a Bíblia faz uma distinção muito radical entre as pessoas no que diz respeito à condição espiritual delas e ao destino eterno das pessoas. A Bíblia fala em salvos e perdidos. A Bíblia fala em justos e ímpios. E ela faz isso de maneira extremamente radical. Tão radical que eu não estranho quando alguns amigos nossos na escola, no trabalho, na faculdade ficam espantados com a radicalidade da mentalidade crista. De fato, a Bíblia é muito radical. Ela diz que existem pessoas que têm o estado de salvação, pessoas que estão no estado de perdição. E ela faz isso ao longo de toda a sua narrativa. Pensem, gente, nos muitos contrastes que a Bíblia estabelece. Ainda lá em Gênesis, no capítulo 5, nós temos um contraste entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Esse é um contraste claro que a Bíblia faz entre duas linhagens ou duas gerações que haveriam de vir. Quando Deus chama Moisés em Gênesis... Moisés não, Abraão, né? Em Gênesis, capítulo 12, Ele dá uma ordem muito clara. Sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra na qual eu te mostrarei. Ele está estabelecendo uma distinção entre duas pessoas ou dois tipos de pessoas. Quando a lei de Israel é dada no Antigo Testamento, o povo de Israel recebe uma dieta diferente dos outros povos. Vocês se lembram? Não pode comer camarão. Não pode comer carne de porco. Isso está lá no Antigo Testamento, dentre as leis que Deus deu ao povo de Israel. Minha pergunta é, o que Deus tem contra camarão? O que Deus tem contra carne de porco? Será que essas coisas são ruins em si mesmas? A resposta é, não. Mas durante o tempo da infância do seu povo, Deus queria estabelecer alguns marcos que fossem muito claros para eles de que eles eram diferentes de outros povos. Tanto é que depois, em Atos dos Apóstolos, Deus faz descer o lençol diante de Pedro com todas as coisas que antes eram proibidas e ele diz, mata e come. E aí Pedro diz, como é que eu vou comer um negócio que é impuro? E aí Deus diz para ele, Pedro, como é que você considera impuro aquilo que eu purifiquei? E ele estava mostrando para Pedro que agora, aquela fronteira que estava tão claramente estabelecida no período do Antigo Testamento, tinha de alguma forma se expandido para que pessoas de outros povos pudessem fazer parte do povo de Deus. quando a gente chega no período do Novo Testamento, Jesus faz uma afirmação muito radical. Ele diz, quem comigo não a junta, espalha. Jesus Cristo diz isso muito claramente. E gente, a própria morte de Jesus Cristo, o evento da morte de Jesus, ele foi desenhado de modo que esta distinção entre a humanidade fosse visivelmente manifesta. do lado da cruz de Jesus Cristo tinha dois personagens. Um personagem que zombava de Jesus Cristo, zombava dele dizendo, Senhor, não é Deus? Desce dessa cruz e salva a gente também. E um outro personagem que chamava a atenção desse dizendo, você está percebendo o que você está dizendo? Nós estamos aqui por causa dos nossos pecados, mas esse homem não fez mal nenhum. Quem são esses dois personagens? eles são tipos, eles são ilustrações dessas duas humanidades paralelas que existem quanto ao estado espiritual das pessoas. A Bíblia estabelece essa distinção muito radical. De modo que eu preciso dizer alguma coisa para você muito séria nessa noite como profeta de Deus. Se você é daqueles que acha que todo mundo vai se dar bem no final, eu quero que você saiba que a Bíblia não autoriza você a pensar isso. A Bíblia não autoriza você a aguardar por isso. Sabe, essa história de que não interessa o que eu faça, como eu viva, não interessa quem eu seja, no final, Deus é amor e Ele vai receber todo mundo. Talvez esse discurso seja um discurso aceitável, gostoso, para boa parte das pessoas do nosso tempo e da nossa cultura. Mas eu quero dizer a você que se você leva a Bíblia a sério, a Bíblia não autoriza você a pensar dessa maneira. Porque ela estabelece uma distinção muito clara entre justos e ímpios, salvos e perdidos. Mas essa não é a única distinção que a Bíblia estabelece. Não é apenas uma distinção que ela estabelece quanto ao destino eterno. Mas a Bíblia também estabelece uma distinção entre dois estilos de vida, entre dois modos de viver. Um que ela chama de sabedoria e outro que ela chama de estutícia, tolice ou loucura. Esse é um outro contraste que a Bíblia estabelece. Existem os sábios e existem os tolos. Existem os inteligentes e existem aqueles que são carentes de inteligência. Talvez a maior ilustração disso na Bíblia esteja no finalzinho do sermão do monte pregado por Jesus Cristo quando ele estabelece um contraste entre dois homens. Vocês se lembram quais são esses homens? Um que ouve as palavras dele e pratica e outro que não as pratica ouve e não as pratica. E ele compara esses dois homens a um homem prudente sábio que construiu a sua casa sobre a rocha e um outro homem tolo que construiu a sua casa sobre a areia. É Jesus estabelecendo esse contraste entre dois modos de vida diferentes. E por que que eu estou mencionando isso aqui para vocês? Porque a última palavra do versículo que eu quero que vocês entendam tem a ver com esse estilo de vida. Moisés ora ao Senhor no Salmo 90 dizendo ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. No final das contas o que é que Moisés deseja que Deus dê a ele? Esse Salmo foi escrito por Moisés é uma oração de Moisés o que é que ele deseja que Deus lhe dê? Ele deseja que Deus lhe dê sabedoria. Algumas pessoas às vezes perguntam o que é sabedoria? E eu tenho definido a sabedoria como a perícia na arte de viver. sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento é o acúmulo de informações na memória. É alguma coisa que adquiremos sentados no banco da escola. Mas conhecimento é diferente de sabedoria. Sabedoria é a capacidade de agir de maneira adequada no mundo, de maneira a evitar problema para si mesmo. Tem gente que tem muito conhecimento mas tem pouquíssima sabedoria. Gente com quem você conversa e ele sabe dar notícia de todas as coisas que acontecem no mundo. Ele é muito hábil em fazer contas de matemática, tem muitas informações de história, fala três, quatro, cinco idiomas, mas você olha para a vida do indivíduo, a vida dele é um fracasso. Ele não conseguiu se dar bem no casamento, não conseguiu criar bem os seus filhos, não conseguiu ter muitos amigos na vida, ele tem muito conhecimento, mas ele tem pouca sabedoria. E eu conheço muita gente ao longo do meu ministério pastoral que tem pouquíssimo conhecimento. Gente que é semi-analfabeta, quase não sabe falar bem a sua própria língua materna, mas que tem muita sabedoria. Gente para a qual você olha e diz, ele se deu tão bem no casamento, ele criou tão bem os seus filhos, ele tem um círculo grande de amigos, todo mundo gosta dessa pessoa, veja como ele de certa forma conseguiu conduzir a sua vida de modo a evitar muitos problemas para si mesmo. Essa é uma pessoa a quem Deus deu sabedoria, porque sabedoria é uma dádiva de Deus. É isso que Moisés está pedindo a Deus. Agora, preste atenção, Moisés relaciona duas sentenças no seu pedido, de modo a revelar para nós que uma determinada compreensão do tempo está na base da verdadeira sabedoria. Moisés diz, eu quero que o Senhor me dê sabedoria. No final das contas, o que eu quero é um coração que seja sábio, mas para que isso aconteça, eu preciso aprender a contar os dias. Então, vejam, a princípio, daqui a pouco a gente vai tentar entender o que é essa expressão, ok? Contar os dias. Mas a princípio, o que eu quero que você guarde na mente, no coração, é que existe uma maneira adequada de viver. Viver no mundo de maneira correta, de modo a ser bem sucedido, não tem a ver com as escolhas individuais e subjetivas que nós podemos fazer, sejam elas quais forem. Há uma maneira correta, adequada, sábia de viver no mundo à luz da Bíblia. E essa maneira passa, dentre outras coisas, pela maneira como nós enxergamos, pela maneira como nós vemos o tempo. Bem, vamos agora tentar então compreender o que significa a expressão contar os dias para que nós entendamos que tipo de visão é essa sobre o tempo que está na base da verdadeira sabedoria. E aqui nós caminhamos então para a segunda coisa que eu quero que vocês entendam nessa noite, que é a seguinte, é que a verdadeira sabedoria está relacionada à consciência da nossa finitude. a verdadeira sabedoria está diretamente relacionada à consciência da nossa finitude. O que é finitude? É a característica daquilo que é finito. A característica daquilo que está passando. A característica daquilo que é passageiro e não eterno. Deixa eu mostrar que é isso que Moisés tem em mente aí. Vamos tentar entender um pouquinho qual foi o contexto no qual Moisés fez essa oração do verso 12? Agora vamos dar uma olhada para o salmo de número 90 de maneira mais abrangente, tá bom? Estamos estudando o verso 12, mas vamos tentar entender em que contexto o verso 12 se encaixa. Então se você tiver com a sua Bíblia aí, se você fechou, abra a sua Bíblia, que nós vamos olhar para vários versículos do salmo 90 agora. se você não fechou, olhe para a sua Bíblia e eu quero mostrar a você como é que o texto progride para que a gente entenda essa segunda lição. O salmo 90 começa com uma declaração aí no verso de número primeiro a respeito de Deus. Então Moisés começa a sua oração dizendo Senhor Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Gente, se é verdade que Moisés foi quem fez essa oração, como a Bíblia está dizendo, ele tinha inúmeras razões para fazer essa afirmação acerca de Deus. Não é verdade? Aliás, o próprio Moisés era uma manifestação da bondade de Deus geracional para com o seu povo. Lembra quem foi Moisés? Foi aquele homem, aquele bebezinho que foi salvo de uma maneira completamente inusitada por Deus para se tornar posteriormente o redentor do povo de Israel no Egito. Veja que coisa bonita, Moisés está dizendo Senhor Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Ele era uma evidência da bondade de Deus para com seu povo a maneira como ele foi preservado. Se essa oração tiver sido feita no final da vida de Moisés pense quantas coisas Moisés tinha visto Deus fazer durante a sua caminhada pelo deserto para que ele pudesse dizer uma coisa dessa. As dez pragas lá no Egito aquelas ações maravilhosas de Deus depois Deus abrindo o mar vermelho e o povo passando com o pé a seco pelo mar vermelho depois água brotando da rocha pra matar a sede das pessoas o maná caindo do céu pra alimentar o povo de Deus Moisés tinha inúmeras razões pra levantar os olhos pros céus e dizer Senhor Tu tens sido o nosso refúgio e atenção a essa expressão de geração em geração essa expressão é muito importante porque ela vai colocar o tempo no centro do salmo de número 90 talvez Moisés depois de fazer essa declaração tenha pensado assim por que é que nós precisamos de um refúgio afinal de contas quem precisa de refúgio é quem está passando por algum perigo certo é quem tem alguma fragilidade e aí Moisés então vai caminhar no salmo de número 90 estabelecendo um contraste entre quem é Deus e quem é o homem exatamente pra explicar qual é a razão pela qual nós precisamos de um refúgio então da declaração inicial olha pra sua bíblia Moisés faz parte caminha pra o reconhecimento de que existe um grande contraste entre quem Deus é e quem o homem é quem Deus é segundo Moisés Deus é eterno olha o que diz o verso de número 2 antes antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade tu és Deus veja a primeira coisa que Moisés enxerga sobre Deus antes de todas as coisas existirem qual foi a primeira coisa que existiu segundo o texto de Gênesis a primeira coisa que existiu foi a luz não é? haja luz e houve luz antes de existir a luz e de haver separação entre luz e trevas Deus já existia Deus é eterno Moisés começa apresentando essa característica de Deus outra coisa que Moisés diz sobre Deus no verso 3 o governador sobre a existência humana ele diz assim tu reduzes o homem ao pó e dizes tornai filhos dos homens então além de Deus não estar submetido à dinâmica temporal humana Deus é quem controla esta dinâmica temporal nós não temos absolutamente nenhum controle sobre o tempo mas Deus está fora do tempo e ele exerce controle absoluto sobre o tempo inclusive Moisés diz que o tempo de vida de cada pessoa nesse mundo é determinado por Deus tu dizes ao homem volta ao pó e o homem então que veio do pó volta ao pó mediante a palavra de Deus quem é Deus diz Moisés Deus é eterno antes das coisas existirem ele já existia Deus é aquele que governa o tempo está fora do tempo e controla cada minuto cada segundo de todas as coisas que acontecem e quem é o homem segundo Moisés o homem é o contrário disso o homem é um ser finito esse mesmo verso 3 deixa isso claro nós temos um começo e nós temos da perspectiva temporal um fim a nossa vida nesse mundo dura 70 quando muito 80 anos e essa esse é o limite estabelecido de certa forma por Deus no sentido geral na maioria das pessoas que nós temos condições de viver do lado de cá da eternidade o homem é um ser finito mais do que isso o homem é um ser efêmero nós temos uma vida muito breve olha o que diz os versos 5 e 6 Moisés diz assim tu os arrastas na torrente arrasta os homens na torrente são como um sono veja o que Moisés está dizendo do homem a vida humana são como um sono como a relva que floresce de madrugada de madrugada visseja e floresce a tarde murcha e seca quem é o homem diz Moisés o homem é como um sono já teve alguma experiência de dormir uma noite e falar assim parece que eu nem dormi passa tão rápido você diz parece que eu nem dormi o homem é como uma plantinha que a tarde é uma semente aí vem a chuva rega ela vira uma plantinha pequena mas logo a noite ela não tem vida porque o sol bate sobre ela ela seca e morre Deus é eterno Deus controla todas as coisas o homem é finito e a vida humana passa rapidamente no mundo no qual nós vivemos aí alguém poderia dizer assim mas foi Deus que nos fez assim Moisés vai dizer não alto lá Deus nos fez com o começo mas não com o fim do lado de cá na eternidade a morte é intrusa na nossa experiência ele vai dizer isso nos próximos versículos dá uma olhada aí para os versos de número 9 a 10 9 e 10 não versos 7 e 9 pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos pois todos os nossos dias se passam na tua ira vejam Deus nos fez portanto temos um começo mas o que Moisés está dizendo é que Deus não nos fez para morrer Deus nos fez para viver eternamente a morte que nós experimentamos nesse mundo é uma intrusa na nossa experiência que é segundo o novo testamento o salário do pecado por isso que Moisés diz os nossos dias se passam diante da tua ira a morte essa efemeridade é o salário de termos de alguma forma desobedecido a vontade do Senhor portanto Moisés mostra que a finitude é uma característica essencial a nós e lá nos versos 9 e 10 ele vai dizer acabam-se os nossos anos como um breve pensamento mais uma metáfora sono plantinha que nasce e morre e agora pensamento um pensamento que você pensa depois você fala assim o que eu estava pensando há dois segundos atrás mesmo e já não sabe Moisés diz a nossa vida é mais ou menos assim os dias dela sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80 anos nesse caso o melhor deles é canseira e enfado e presta atenção nessa afirmação porque tudo passa rapidamente e nós voamos é nesse contexto de contraste entre a eternidade de Deus e a finitude e a efemeridade da vida humana que Moisés diz ensina-nos a contar os nossos dias o que Moisés está querendo dizer quando ele olha para o Senhor e diz Senhor me ensina a contar os meus dias o que ele está dizendo é Senhor dá-me consciência da minha finitude Senhor não me permita viver como se a minha vida fosse durar eternamente do lado de cada eternidade me dá a convicção Senhor de que os meus dias estão passando e sabe porque que é preciso dizer isso nessa noite nessa noite porque eu já tive a idade de vocês e quando eu tinha a idade de vocês eu tinha muita dificuldade de compreender que o tempo estava passando para mim sabe sabe por que que adolescentes e jovens fazem muita loucura porque eles têm uma falsa sensação de eternidade eles acham que a vida deles vai durar para sempre e não podem hipótese alguma terminar em algum momento mas isso é uma falsa sensação de eternidade a vida está passando para quem tem 15 anos como está passando para quem tem 39 como eu e hoje parece que ela está passando cada vez mais rápido cada vez mais rápido eu olho para os meus filhos minha filha agora já tem 12 anos eu olho para ela e eu digo eu quase não vi essa menina crescer ela parece que nasceu outro dia e agora ela já tem 12 anos quando a gente tem 15 16 parece que o tempo não está passando rápido assim mas o que eu tenho a dizer a vocês hoje e isso pode ser uma excelente notícia para você é que o seu tempo passa tão rápido quanto o meu tempo a vida humana é muito breve do lado de cá da eternidade então o que significa contar os dias significa viver de maneira consciente de que nós estamos passando o que a oração de Moisés nos ensina é que a sabedoria está relacionada a isso viver de maneira sábia no mundo é viver considerando o fato de que nós não viveremos eternamente do lado de cada eternidade é saber que de alguma forma nós estamos passando mas há uma última coisa que eu quero compartilhar com vocês caminhando aqui de certa forma para o encerramento do nosso tempo de reflexão a primeira coisa é que existe uma maneira correta de viver e ela está relacionada a uma determinada maneira de ver o tempo a segunda é que essa maneira de ver o tempo que gera a sabedoria é a consciência de que a nossa vida está passando mas há uma terceira coisa que eu quero que você anote e guarde no mais profundo do seu coração é que a verdadeira consciência de finitude é um presente de Deus eu vou repetir a verdadeira consciência de finitude é um presente de Deus existe algo que nos passa despercebido aí nesse versículo que eu estou trabalhando com vocês é o verbo que Moisés usa qual é o verbo que Moisés usa vocês que são bons de matemática qual é o verbo que Moisés usa qual é o verbo ensina-nos é o verbo ensinar olha qual é o pedido de Moisés ensina-nos a contar os nossos dias o que Moisés está dizendo é que viver debaixo da consciência de finitude é alguma coisa que ele precisava aprender e não é alguma coisa que ele precisava aprender sozinho e com qualquer pessoa é alguma coisa que apenas Deus pode ensinar agora isso parece estranho não é verdade porque se existe alguma coisa que de vez em quando a própria vida mostra para nós é que a gente está passando por mais que a gente seja novo quando a gente vai no cinema e assiste a um drama ou quando a gente assiste uma série e se identifica com o protagonista que sofre naquela série a gente chora com ele porque a gente entra no drama dele e de alguma forma percebe que a vida está passando por mais que a gente seja jovem e parece que a gente vai ter a vida eterna aqui de vez em quando a gente tem que sepultar um ente querido nosso uma avó um avô um tio uma tia em situações muito difíceis um pai uma mãe e nesses momentos por mais novos que sejamos a consciência da finitude toma conta de nós e se a gente não experimentou isso ainda veio aí a tal pandemia para botar o dedo em riste na nossa cara e dizer um inimigo invisível tira a vida de milhões de pessoas a pandemia é uma clara declaração de que nós estamos passando de que a vida nesse mundo não é para sempre então a minha questão é se isso é algo diante do qual a gente está de certa algo diante do qual nós somos colocados ao longo da nossa vida vez após outra porque Moisés diz que isso é algo que Deus tinha que ensinar para ele e depois de muito refletir sobre isso eu chego a duas conclusões a primeira delas é que Moisés pediu que Deus ensinasse isso a ele porque embora esta seja uma verdade óbvia nós vivemos tentando fugir dessa verdade é por isso que Moisés diz senhor me ensina isso porque embora eu seja colocado de vez em quando diante dessa informação isso é algo tão difícil de lidar que eu vivo tentando me enganar para acreditar que a vida não está passando gente tão óbvio quanto é esta verdade é a nossa tentativa de viver negando essa verdade para nós mesmos nós sabemos que a vida é passageira mas essa é uma verdade tão incômoda para a gente que a gente faz de tudo para fingir que ela não é real vejam por exemplo quantos milhões de dólares são gastados em pesquisas sobre como retardar o envelhecimento no mundo uma das indústrias mais rentáveis do mundo um dos negócios que mais dá dinheiro no mundo é a de serviços estéticos ou a de cirurgias plásticas veja eu não sou contra todo tipo de cirurgia plástica ok mas as vezes eu percebo que tem algumas pessoas que fazem milhares de cirurgias plásticas para enganar a si mesmas achando que a idade real é a da pele esticada e não a do RG tem gente que acha que é assim e isso não é verdade por mais que a gente consiga dar um tapa na pele esticar a pele e parecer mais novo a nossa idade é a idade do RG nós não gostamos de contar os dias é por isso que Moisés diz senhor eu preciso aprender isso contigo mas há uma segunda razão e aqui está a palavra mais importante da noite para você então eu gostaria que você agora prestasse bastante atenção no que eu vou dizer Moisés pede a Deus que ensine a ele isso porque o que mais importa não é a informação de que nós estamos passando mas é a resposta que nós oferecemos a essa informação é por isso que Moisés diz senhor eu preciso aprender contigo porque o mais importante não é saber no sentido de tomar consciência de o mais importante é responder a isso de maneira adequada e existem basicamente duas maneiras de responder a essa verdade tá bom algumas pessoas tomam consciência de que a vida está passando e aí elas começam a viver de anestésico o que é viver de anestésico é ficar encontrando alguma coisa na experiência da vida para pregar para si mesmo convencer a si mesmo de que talvez isso seja mentira existem vários anestésicos diferentes vários anestésicos por exemplo milhares de noites de prazer com pessoas diferentes anestésicos para essa consciência de que a vida está passando sabe aquela sensação de eternidade que dá quando a gente entra num esquema com os colegas da escola que ninguém consegue descobrir sabe a gente entra num esquema ninguém consegue descobrir e aí a gente experimenta aquela sensação de eternidade eu consigo enganar todo mundo veja como eu sou bom anestésico para mostrar para nós que a vida não está passando uma mistura de bebida com um pouquinho de droga aqui a colar para dar um barato na cabeça e dizer tem como viver do lado de cada eternidade e alcançar um certo senso de eternidade talvez você esteja olhando para mim dizendo assim ô pastor você está estranhando a gente nós somos crentes pastor não fazemos essas coisas aí não é verdade crente gosta de uns anestésicos mais leves ok por exemplo trabalho demais uma agenda cheia para não parar para pensar trabalho 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 estudo 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 um atrás do outro um atrás do outro para não parar para pensar sobre existência isso sendo usado de alguma forma como um anestésico para nós mesmos então essa é uma maneira de agir quando nós diante da consciência de que estamos passando nós nos apegamos as coisas temporais tentando nos encher da maior quantidade de experiências temporais que a gente pode ter e experimentar essa é uma resposta possível mas existe uma segunda resposta possível que é desapegar-se daquilo que é temporal para apegar-se aquilo que é duradouro valorizar aquilo que é permanente em contraste com aquilo que é transitório essa é a resposta correta é quando nós diante da consciência de que a gente está passando a gente se desapega desse mundo no qual nós vivemos e nos apegamos àquilo que de fato talvez você esteja sabe que foi exatamente isso que eu pensei no meio da pandemia quando tudo estava acontecendo pastor eu pensei assim o dia que esse negócio acabar sabe eu vou cuidar mais de mim vou fazer mais exercício físico para eu estar bem eu quero me relacionar melhor com a minha família eu não quero brigar tanto com os meus irmãos sabe eu quero me apegar a essas coisas que são mais importantes deixa eu dizer uma coisa a você talvez isso seja algo que você deva fazer mesmo se você disse nossa eu estava fazendo tanta coisa sabe não tinha tempo assim para cuidar dos meus relacionamentos talvez isso seja algo que você deva fazer porque de fato pessoas são mais importantes do que coisas pessoas são mais importantes do que coisas e às vezes nós estamos nos relacionando mais com coisas do que com pessoas mas eu posso ser muito sincero com você isso ainda não é suficiente sabe porque ainda não é suficiente porque a nossa família os nossos relacionamentos nesse mundo também são temporais talvez seja até deixar algo de menor valor para se apegar a algo de maior valor mas ainda não é isso eu falei de desapegar daquilo que é temporal para se apegar aquilo que é eterno e só existe um que sendo eterno se fez tempo ao qual nós podemos nos apegar quem é esse é a pessoa de Jesus Cristo é por isso que alguém disse aqui durante os cânticos que nós cantávamos que não existe espiritualidade cristã sem a pessoa de Jesus Cristo porque gente só existe uma maneira de viver num mundo onde a morte se faz presente e encontrar satisfação e felicidade verdadeiros só existe uma maneira qual é essa maneira encontrar alguém que venceu a morte é o único jeito alguém que venceu a morte e que possa compartilhar conosco a vitória que ele obteve se isso não acontecer nós podemos ter a maior quantidade de coisas que queremos ter podemos experimentar a maior quantidade de prazer que a gente vai experimentar nós podemos ter os melhores relacionamentos temporais que nós queremos ter mas uma hora tudo vai acabar tudo vai chegar ao fim tudo vai chegar ao fim a menos que alguém tenha vencido aquilo que põe fim a sua vida temporal e comunique a você a sua eternidade quem é essa pessoa Jesus Cristo o eterno feito tempo que foi a cruz do calvário para vencer a morte ressuscitou o terceiro dia e que diz todo aquele que crê em mim ainda que morra viverá todo aquele que crê em mim ainda que morra viverá você entende porque que eu não acredito que todo mundo que viveu a pandemia vai sair lá na frente transformado é só uma questão de perceber que a vida está passando talvez todo mundo tenha sido informado disso na pandemia mas alguns diante dessa informação vão dizer então quer saber de uma coisa eu vou é curtir o tempo que eu tenho do lado de cada eternidade vou me apegar exageradamente as coisas daqui para fazer valer a pena e no final talvez elas tenham depois da pandemia se tornado mais loucas do que elas já eram antes quem é que vai ser transformado por essa pandemia aqueles que diante da percepção de que a vida está passando entenderem que só existe uma solução para vencer os dramas que nós experimentamos do lado de cada eternidade amar Jesus apegar-se a Jesus desejar Jesus seguir a Jesus imitar a Jesus viver em função dele uma vez que a vida dele foi comunicada a nós agora que você entendeu a oração você pode fazê-la de maneira consciente pode fazer comigo a pandemia está acabando não está vamos orar juntos vamos orar então oremos o verso 12 do salmo 90 ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio mas é nessa tonalidade aí que você espera que Deus te ouça é assim né Deus precisa a gente precisa gritar mas vamos mostrar que a gente entendeu de verdade o que você gostaria de pedir a Deus depois desse tempo de pandemia ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio deixa eu orar por você senhor nós estamos saindo de um tempo em que ficou muito claro que os nossos recursos são insuficientes que a nossa vida nesse mundo é passageira senhor quantas pessoas perderam a vida nesses dias quanta discussão quanta loucura nós vivemos nesses dois últimos anos e ó Deus certamente foi uma oportunidade dada pelo senhor mesmo de percebermos que nós não somos eternos aqui senhor obrigado porque o senhor cuida de nós e mesmo nesses momentos o senhor pastoreia o nosso coração e a minha oração senhor nessa noite é a oração de Moisés que o senhor ensine a cada um de nós que está aqui nessa noite a viver debaixo da consciência da sua finitude a viver debaixo da consciência de que a vida está passando e que isso senhor não nos leve a loucura de tentar experimentar as coisas desse mundo como se elas pudessem nos trazer a verdadeira satisfação pelo contrário que era nos leve para o eterno feito tempo Jesus Cristo o nosso redentor o único que venceu a morte comunica conosco a sua vitória senhor dá que todos nós nos encontremos com Jesus Cristo nessa noite que aqueles que ainda não se encontraram se encontrem pela primeira vez com Jesus Cristo que aqueles que já se encontraram se encontrem de novo com Jesus Cristo hoje e que nós aprendamos a amar o senhor Jesus como a nossa única esperança diante de um mundo onde a morte está presente senhor que nós não tenhamos medo de pensar sobre esse assunto por mais que sejamos novos que nós não tenhamos medo de pensar sobre esse assunto porque a tua palavra nos diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores inclusive sobre esse inimigo que é a morte toma conta do nosso coração nos ensina a responder como o senhor deseja é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus Cristo esta mensagem foi gravada durante o evento da consciência cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no BLESS uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé acesse o link que está na descrição e saiba mais